Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Estamos aqui, juntos, misturados e abençoados, chegando na hora boa, na hora sagrada! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, o consagrado O balanço geral, essa flâmbula forte, punjante, que vai pra cima! Balanço geral, com o Nicomedes Felício Comigo aqui, sem medo de nada, vamos pra cima! A partir de agora, Zekitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixa da Zona da Mata Tá aqui com a gente, juntos, misturados e abençoados, chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho Pode chegar, filho, ó! Este é o Nicomedes Felício Sou eu, inquebrável, nas asas do Espírito, pela graça de Deus Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! E a gente vai... Vem comigo, não me abandone! Sexta-feira, primeiro dia, senhoras e senhores Primeiro de novembro de 2024 Inaugurando um novo tempo no Balanço Geral, Lamonier, porque ele está de volta! É, Vani, que senhor... Pô, ô, 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 o Gabigol, ele voltou Ele voltou, mas ele voltou Ele voltou, ele voltou trazendo uma carga de sorte tão grande pra gente, assim Porque você fez muita falta aqui, meu camarada Nós tamo junto! É, Vani, que meu Nic, eu te amo! Vem cá, deixa eu te dar um beijinho nessa carequinha Seja bem-vindo, o povo te vê Seja bem-vindo de volta! Ele tava de férias! Ele tá coiado, hein? Ele tá coiado! Primeiro de novembro de 2024 e o BG já está no ar! Olá, aqui o Timaço comandado por Albuquerque Jr., the best of the plus É o homem do jornalismo! Todos nós estamos aqui com imagens Ao vivasso da Câmara da TV Leste, que fica na sede da emissora Mostrando a região do bairro São Paulo, hein, governador? Olha lá, Lamonier! É o que? É chuva? Rapaz, você tem acertado... Como você tem acertado as coisas, hein, assim? Vão montar, Lamonier, pra nós um negócio de climatologia? Chuvologia? Sei lá como é que chama? Chuvologia! Porque a gente pode ganhar dinheiro com o homem do campo, Lamonier A gente passa lá, avalia as plantações e fala assim Senhor, olha, vai chover! Nossa! Hã? Hein? Não é, ô Bebiano? O Bebiano falou um negócio rápido que eu não entendo O que o Bebiano falou aí, Gabigol? Não entendi nada! O que ele falou aí? Não, ele vai mostrar o orçamento, o Bebiano Ele tem direito de pesquisar nas outras pessoas Nossa empresa vai mexer com chuvologia E outra, Lamonier Nós podemos comprar um avião Quando não tiver chuva A gente sobe lá e joga sal nas nuvens Diz que cai água, sabia? É, nós estamos pesquisando O que é, Vanique? Só porque você foi lá e voltou rapidinho Com 10 horas de viagem, você tá... Temperatura pode chegar a 30 graus As umidade relativa do ar Varinha de 57,99% Olha o clima tempo chegando aí Atenção, senhoras e senhores Alerta! O clima tempo, alerta! O clima tempo, alerta! Tarde de sol Tarde de sol Com aumento de nuvens E pancada de chuva A noite chuvosa, viu, Lamonier? Noite chuvosa É o clima tempo É... O clima tempo e o Felipe Ribeiro, né? Porque o Felipe Ribeiro pega lá no clima tempo E fala assim Pode falar, apresentador Pode bancar que eu seguro Aí! É tarde com sol! Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, olha